Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, colegas da imprensa, internautas, telespectadores da TV e da Assembleia. Presidente, hoje, um dia importante na história política do Estado do Maranhão. O dia 29 de outubro, hoje está fazendo sete anos de que o Maranhão viveu um dos momentos mais emblemáticos da sua história política, que foi a eleição de doutor Jackson Lago, governador do Estado do Maranhão. Uma eleição fruto de todo um embate travado junto à sociedade civil organizada e que, na verdade, deu a ele, legitimamente, a eleição de governador do Estado do Maranhão. Ontem, relembrávamos com membros do Instituto Jackson Lago, que representou aquele momento, aquela noite, onde vários dos colegas parlamentares que estão aqui também vivenciaram. A população, eu lembro perfeitamente, logo após o resultado da eleição, e eu estava ali ao lado do doutor Jackson Lago, depois de fazermos a oração do Pai Nosso, saímos às ruas de São Luís e o que víamos era algo impressionante, senhor presidente. Vossa Excelência acompanhou também aquele momento, onde crianças, jovens e adultos iam para as ruas, e, num grito de liberdade, com muita emoção, comemoravam, na verdade, a vitória de doutor Jackson Lago. Fez aí, em cerca de dois anos, um governo democrático, um governo participativo, um governo municipalista, um governo onde os conselhos foram fortalecidos e alguns outros foram criados, onde houve todo um fomento na economia do Estado do Maranhão, onde houve todo um incentivo também com o valor social no Estado do Maranhão, com a regionalização do governo, com a participação da sociedade civil organizada, mas que, infelizmente, como todos nós sabemos, sofreu um golpe em aproximadamente dois anos, e interrompeu projetos importantes na política do Estado do Maranhão, dentre eles, aí, eu queria destacar o programa de saúde do governo Jackson Lago, que se propunha fazer uma saúde regionalizada, com a construção de hospitais de alta complexidade, como nós chegamos a inaugurar o primeiro ali na cidade de Presidente Dutra, o hospital com toda a condição de fazer o atendimento em todas as áreas para a população daquele entorno. Infelizmente, esse governo foi interrompido, e depois, infelizmente, o doutor Jackson deixou todos nós, saindo de entre nós, mas deixando para nós, especialmente para a nossa geração, um legado de luta, um legado de abnegação, um legado, acima de tudo, de sentimento de que realmente é possível se fazer um outro Maranhão, de que realmente é possível se fazer o Estado do Maranhão com a participação popular, o Estado do Maranhão com as audiências públicas funcionando efetivamente, o Estado do Maranhão com os conselhos funcionando efetivamente, para termos a aplicação orçamentária à altura. Todos nós sabemos, e a gente sabe que todo governo tem a sua dificuldade orçamentária, e não é diferente o Maranhão dos demais Estados brasileiros, mas um orçamento bem aplicado, um orçamento bem fiscalizado, com todos esses organismos que trabalham com a fiscalização, funcionando e recebendo o apoio da própria gestão pública, efetivamente se tem um governo melhor, efetivamente se tem um governo diferenciado. Portanto, presidente, eu quero finalizar dizendo à V. Exª que eu sou muito feliz de ter vivido aquele momento. Eu sou muito feliz de ter acompanhado o governo de Dr. Jacques Solago, de ter sido parlamentar no seu governo, e um governo que, como eu já coloquei, infelizmente não pôde ser continuado, mas um governo que deixa para todos nós a esperança de que é possível fazer um governo para todos, um governo para todos os maranhenses. Que Deus abençoe a todos. Quero, inclusive, finalizar deixando os meus cumprimentos a toda a família Lago, que eu tenho a honra de ser hoje, também de tê-los, na verdade, ao nosso lado no PPS. Homens e mulheres de bem que hoje saíram do PDT e que ingressaram nas fileiras do PPS. E que, juntamente conosco hoje, também trabalham a construção de um conteúdo programático diferenciado, de um plano de governo diferenciado e que tem dado uma contribuição significativa. deixar aqui os meus cumprimentos a todos, em nome de Dona Clei Lago, que preside hoje o Instituto Jackson Lago, o Instituto Suprapartidário, o Instituto que está acima de apenas uma sigla, mas que reúne a todos e que tem um foco para todos e que tem um olhar, de fato, para fazer o Estado melhor. Muito obrigada, presidente. Obrigada.